E aí amigos, aqui que falou o Godenon te trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da nossa série de Jallop aqui no canal e muito obrigado a vocês aí galera que tá deixando o apoio incrível nos vídeos e também a galera tava pedindo bastante novo episódio então eu e meu tio estamos aqui de volta, meu tio aqui ó, tio, você tá famoso tio, bom dia, você tá famoso, a galera tá querendo mais episódios, tá querendo mais vídeos aqui do carro então, bom dia, vamos continuar a jornada, é claro, você é meu fiel, o companheiro de aventuras e vamos nessa galera, paramos aqui nessa cidade que foi a última cidade e ok, deixa eu fechar aqui primeiro tio, deixa eu pegar a chave, vamos decidir aí um lugar pra ir né, ok, pra onde vamos tio? dessa vez aqui a gente precisa escolher uma rota, vamos ver, 280km todos eles, porém desafios diferentes, eu vou escolher esse daqui galera porque esse daqui parece que tá sol e também vai ter posto de gasolina na nossa rota, ok, vamos aqui então, abaixo aqui e vamos nessa tio precisamos passar no posto de gasolina, vai ter um posto aqui embaixo aqui porque eu tinha visto isso antes né é sempre bom dar uma conferida porque meu carro tá precisando de uns consertos e vamos nessa então meu tio tio, vou falar pra você viu, nunca vi um tio tão famoso como você, galera pedindo, pedindo, mais episódios e vamos nessa então preciso ligar a lanterna? não, não precisa né, tá amanhecendo, isso é bom, eu não posso demorar muito no posto de gasolina se eu demorar muito lá, aí o sol vai começar a se pôr e a gente fica triste com isso né tio ok, essas curvas fechadas aqui, nossa senhora, meu Deus do céu tio, quase que a gente, nossa quase que a gente caiu no barranco até gaguejei pra falar, me desculpe, mas é obstáculos muito complicados de se lidar tio ok, deixa eu estacionar meu carro aqui, perfeito vamos desligar aqui, vamos abastecer o carro porque faz tempo que eu não abasteço ele tá complicado, vamos ver aqui ó, ele tá precisando de bastante gasolina até hein oxi, eu tirei, peraí, eu acho que tá um pouquinho longe hein é, tá um pouquinho longe tio, aí eu fico triste desse jeito carrinho ok, deixa eu aproximar mais um pouco aqui agora eu quero ver hein, agora eu quero ver tio vamos pegar aqui ó, e abastecer ah não, beleza, não, tranquilo, agora eu não consigo passar ali né, tudo bem agora eu consigo vamos deixar este tanque cheio galera quero 10, vou tentar consertar o motor também eu tenho um, será que, deixa eu ver aqui eu não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que eu não tenho óleo não tá, eu tenho aqui kit de reparo do pneu eu vou vender esses vinhos porque galera, a gente vai ganhar muito dinheiro com eles é 80 dólares cada vinho desse vamos vender aqui pra moça moça, compra vinho aí caramba, 233 doletinhas, vamos pegar aqui cadê o óleo? minha filha, você não tava ainda, ah não, o óleo fica ali ah, já tava, já tava aí ó já tava ficando nervoso aqui mano, já tava ficando nervoso, entendeu eu fico brabo tá, deixa eu pegar um kit de reparo, apesar que eu acho que deve ter um kit de reparo lá no porta-malas mas eu preciso de mais um porque deve tá bem complicada a situação daquele kit também né tentar ser rápidos aqui, eu não quero ficar prolongando muito aqui no posto de gasolina mas eu preciso vender essas coisas ganhar um dinheiro e também eu não posso passar com isso na fronteira então vale mais a pena eu vender aqui e depois é sucesso galera vamos lá tá ganhando um pouquinho mas já é algo que a gente tá ganhando né poderia ter a opção de correr aqui sabe no shift, seria muito bom iria ajudar bastante aí adiantar o trabalho é, eu acho que eu não tenho kit não galera eu tava confundindo as coisas tá, ele não tem jeito ele guarda ali mesmo deixa eu pegar essa salsicha aqui eu vou dropar isso aqui eu vou pegar agora eu peguei a salsicha mano, agora eu quero ver o que vai dar apesar que eu precisava da carteira também então mais uma vez eu vou ter que fazer essa rota aqui vamos aqui vender pra ela quanto tá dando tudo 220 dólares e olha que eu já comprei algumas coisas ali hein o óleo que a gente precisa o kit de reparo será que o kit de reparo vai dar pra tudo isso galera deixa eu fechar aqui o nosso porta malas pegar a carteira porque senão ela não deixa pegar os produtos sem você pegar o seu dinheiro primeiro né ah, poderia deixar eu pegar os produtos apesar que eu acho que é uma segurança pra você não esquecer de pegar o que você precisa aqui vai saber se você esquece o dinheiro logo eu assim que tenho umas amnésias eu posso esquecer normal galera então vamos colocar aqui mistura otimizada perfeito vamos guardar o resto do óleo ali vou dropar aqui o dinheiro agora eu vou fazer o conserto aqui do motor porque o negócio tá meio complicado né ok consertamos aqui quebrou é, não deu não hein galera ele conserta 3 vezes então pelo que eu tô vendo conserta 3 vezes então interessante interessante galera vamos comprar mais custa quanto? custa 15? ah, vamos levar 2 é, aí eu já guardo um lá no carro porque é sempre bom ok pagamos 30 e isso sabe o que que pagou isso aqui? eu consegui no hotel 40 dólares então isso já pagou já galera apesar também que eu tive que pagar a gasolina mas não importa importante é aquilo ah, não você tá falando sério que eu não vou conseguir guardar isso fui tapeado dá pra consertar isso aqui? tá por que que deixa eu arrancar isso aqui dá pra arrancar daqui? porque eu tô achando que deixa eu ver arranca não acho que tá meio bugado isso aqui eu não tô conseguindo arrancar ah apesar que eu tô com a carteira na mão agora que eu entendi dropa isso daqui não é isso mesmo que estranho né não consigo ah era aqui ó tá consertamos tudo aqui vamos consertar mais um pouquinho aqui ó aumenta a durabilidade ok tem mais coisas? porque eu não quero jogar isso fora e a água aqui como que tá? 2.7 de 4 litros ah beleza deu pra consertar tudo galera agora o carro tá 100% o nosso queridíssimo como que eu posso chamar esse carro aqui galera? se vocês quiserem comentar aí dicas de nome seria legal ok ligou rapidão hein agora tá a bala aqui galera vou chamar de eu não sei eu costumo colocar o nome de Cleitão em tudo né pode ser o Cleitão Cleitão Morenão nosso carro porque ele tá morenão então Cleitão Morenão agora tomar cuidado pra não bater aqui galera porque mano olha essa rota tensa né olha isso calma aí vamos fazer com calma essa rota aqui perfeito e vamos nessa tio tio liga o som tio esse tio aí parece que não entra no clima vou falar pra vocês agora temos ah não só uma direção essa bifurcação aqui me deixou preocupada não tem nada lá atrás eu acho que eu tirei tudo né vem de tudo ok isso bate ali mesmo é claro que não vai passar a sua porta tá aberta tio meu Deus meu Deus eu não tinha visto a porta dele aberta como assim ah não calma não é pra apagar não o que é isso vamos abrir aqui tá beleza muito bem vejamos tá tudo em ordem perfeito caramba tio a sua porta tava aberta por isso que eu não ia conseguir não passar né claro que eu não vou conseguir passar vamos nessa vamos ligar o turbo tomara que não escureça continue assim de dia até eu chegar pelo menos na metade do caminho vai ter muita coisa ainda pra encontrar tio agora eu não sei qual direção eu vou aqui tem duas direções e isso me deixa triste porque eu não sei qual eu vou escolher a da direita né deve ser a minha mão aí vem um carro na contramão e bate assim explode e meu tio e meu tio fica muito louco a carinha dele liga o som tio beleza vamos nessa seguindo rumo a viagem para um novo horizonte para um novo lugar agora finalmente vamos conhecer uma nova cidade aquela cidade era bem estranha né tio tinha aquela subida e aquela descida complicada fora as aventuras que nós tivemos agora em bater a porta lá na fronteira imagina se aquele guarda pensa que eu estou bêbado e olha que eu só tomei um golinho daquele vinho viu olha tio agora temos carros aqui não acredito que conseguimos Turquia depois de todos esses anos olha tio temos outras pessoas não estamos sozinhos oh misericórdia o que foi o que foi tio que alegria é estar dirigindo essas estradas mais uma vez ah olha só legal eu pensei que ele estava reclamando já meu tio só reclama nossa o carro está bala galera o carro está andando rápido para caramba é disso que eu gosto entendeu olha tio olha o que nós temos aqui tio é disso que eu gosto meu querido é disso que eu gosto tá deixa eu pegar aqui o pé de cabra ok vamos abrir isso daqui que venha vinho salsichas mas eu abro um negócio desse e vem salsicha ih está ficando ih está ficando nublado tio a coisa vai complicar para o nosso lado aqui entendeu deixa eu guardar isso daqui aqui ok vamos pegar algumas salsichas meu deus eu entrei em Silent Hill galera não é possível não é possível estamos em Silent Hill caramba estou ficando com medo como assim viemos para aqui não não calma aí deixa eu guardar essas coisas aqui ih caramba ixi guarda aqui beleza vamos nessa tio tio agora ferrou liga a luz vamos aqui ligar o carro tio e agora tio você não fala nada ele fica quieto como assim você não sabe por que ele está soltando um grama ali galera sinto lhe dizer mas estamos em Silent Hill tenho certeza escuta essa risada tá vendo Silent Hill beleza tio para de dar risada tio não foi tão engraçado assim não deu por que você ficar rindo dessa forma tão alto caramba que susto mano eu vi duas coisas aqui eu pensei vou bater faz tanto tempo tantos anos desde que deixei esse lugar eu era jovem naquela época mal o que você considerava um homem ô louco com sacos embalados nos deixamos o orfanato com Berlim como destino caramba trio trio não né tio triste sua história viu eu entendo o quanto você deve ter ficado muito feliz de ter passado lá sentido uma grande nostalgia só que aqui tio aqui a gente acelera mesmo entendeu aqui a gente pisa no fundo aqui na velocidade e a única coisa que me segura aqui é a rebeldia Berlim era um lugar de grande promessa naquela época antes que o muro surgisse entendo tio tá vamos ter que virar a direita que é isso que lugar é esse não faço ah o posto de gasolina olha que alegria galera não não quase bati aqui não vou fazer todo esse círculo não tio me desculpe mas não tem o porquê né vamos estacionar aqui vamos ver o que nós temos aqui a venda galera ok vamos sair aqui eu preciso da minha carteira tio sempre tem que pegar daquele lado né sempre é impressionante ah eu preciso da uma lavadinha no meu carro também tá zoado a situação ele tá feio tá o não tá sujo isso aí não entendi parece que tá sujo mas não tá ah agora eu consegui limpar vamos limpar né tio ninguém gosta de ficar andando com um carro desse lindo maravilhoso aí sujo né ai ai ficar andando com meu carro sujo desse um carro desse que foi difícil conseguir teve que fazer várias e várias coisas pra montar ele agora é o momento de alegria e aproveitar deixa eu dropar pra cá que daí fica mais fácil de limpar o carro né não preciso ficar indo pra lá e pra cá ok tá sujo deixa eu jogar aqui limpar a esponja ok limpar nossa senhora a traseira tá suja gente ok vamos ver o que tá vendendo nessa loja aqui tá de noite como sempre olá moça moça eu acho que eu vou levar mais um kit de reparo porque eu não sei como que vai ser a situação daqui pra lá e também vou encher o tanque vou encher o tanque do meu carro porque sei lá né galera pode ser que né aconteça alguma coisa e a gente não quer que aconteça coisas aqui então é melhor a gente garantir que tá nossa peraí eu já gastei 6 litros caramba ainda bem que eu parei pra abastecer viu nossa ué ah encheu tá eu fiquei assustado eu falei ué não posso pagar por isso é isso é isso mesmo que você quer dizer pra mim tá deixa eu pegar o óleo aqui esse óleo não vai dar esse óleo eu só tenho mais um ah deu ok perfeito eu preciso reparar isso aqui de novo não é com urgência né mas é sempre bom aí andar com o nosso carro todo certo né galera até porque o dinheiro serve pra isso mesmo então vamos aqui comprar mais eu já paguei vou pagar agora eu vou levar um copo d'água um copo não né uma garrafa d'água porque eu quero abastecer meu carro com água também beleza deixa eu apagar aqui vamos completar a água eu não preciso colocar mais óleo agora o óleo eu vou colocar só no próximo vamos colocar toda a água aqui perfeito vamos aqui reparar o motor aí aqui embaixo né tudo bem reparado perfeito uma coisa pra reparar aqui também reparar tudo né aí já gasta aqui tem que gastar beleza perfeito galera aí então vamos ficando com esse episódio por aqui daqui continuaremos então no próximo episódio foi uma grande aventura conseguimos achar uma caixa e também nós conseguimos parar aqui em ótimo estado consertamos melhor o carro deixamos ele lindo e perfeito para a próxima porque eu quero pegar de dia galera eu quero andar de dia para aproveitar mais a paisagem do jogo então muito obrigado a todo mundo que assistiu deixa aquele like para ajudar a compartilhar aí o tio vai ficar feliz ali o tiozão e é nóis galera até a próxima aí ó falou falou